Olha, ultimamente eu tenho conversado bastante com meus seguidores, sim, com muitos de vocês, sabe, tenho ouvido mais os textos, eu tenho me irritado muito menos, inclusive até com as críticas, sabe, esses últimos dias, né, esse último mês que eu desapareci aqui, de fato, eu tenho aparecido em gotas, né, não como o Carrinhos sempre que fez durante todo esse tempo, tem me feito muito bem, acreditem, tem me feito muito bem, e vocês, como tem muito amor que dá pra sentir daqui, devem ter percebido isso também, e nessas trocas que a gente tem tido, eu tenho lido as coisas sem levar pro coração de fato, sabe, lido mais superficialmente, tirando o melhor do que vocês me dizem, porque vocês tiveram a experiência de vocês, a vida de vocês, e teve um comentário hoje que me chamou a atenção, positiva e negativamente, calma. O comentário é esse aqui, dá uma lida aí, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, lê com calma, dá uma pausa no vídeo e leia. Henrique, presta atenção, essa tristeza que você tá vendo no meu olhar, não significa que eu sou uma pessoa triste, você está convivendo comigo numa fase, que essa fase não está sendo uma fase 100% feliz, mas, essa fase não define todos os anos de felicidade que eu sempre vivi, e já passei por coisas bem piores do que eu tô passando agora, certo, e sempre foram superadas, e sempre eu consegui dar a volta por cima, Isso chama-se, Henrique, vida. Estar vivo, independente das coisas materiais, independente das coisas que eu não tinha materiais. Nas duas fases, eu tive momentos incrivelmente felizes, e incrivelmente tristes. Isso chama-se vida, mas a tristeza que eu estou hoje é uma tristeza lúcida, de coração, ela é lúcida. Eu estou olhando pra ela e dizendo pra ela, você vai embora daqui a pouquinho. Quando eu não tinha um real no bolso, eu sempre imaginava que a vida das pessoas que conseguiram chegar lá financeiramente, era uma vida que, se caso eles ficassem tristes, nem que fosse por um dia, eles não teriam o direito de ter essas coisas. Como a gente se engana? Eu sou extremamente grato por tudo que foi conquistado até aqui, afinal foi conquistado honestamente, nada tirado de ninguém. Mas o principal, Henrique, é que, sendo bem sincero e nada hipócrita, eu estou sofrendo em uma área da minha vida muito importante, mas eu estou realizado em outras áreas. E aí o que a gente faz? A gente sofre na área que a gente precisa ser sofrida pra aprender, né? E vive as outras áreas. O fato de eu não estar aqui naquela felicidade, naquela gritaria toda, é momentâneo. Porque tem uma parte de mim que precisa se entender, se encontrar e se entristecer, sentir a tristeza pra que ela vá embora mais rápido. Então, pra você que está buscando os seus sonhos, pra você que está buscando ser uma pessoa bem sucedida, Saiba de uma coisa, o dinheiro, ele não define o seu estado de humor, o seu espírito. Você não pode comprar paz, mas você pode comprar milhões de outras coisas que vai fazer você se distrair. E isso não substitui o sentimento, a felicidade de uma pessoa, de um coração quentinho, tá? Mas a vida tem que continuar. Então, não leve tudo ao pé da letra, de coração, não leve tudo ao pé da letra, certo? Eu acho que dá pra ver nos meus olhos que por mais que eu esteja triste, dá pra ver que você ainda me reconhece aqui, certo? E cara, eu sou muito grato à vida, eu sou muito grato a Deus, a Jesus Cristo. Eu tenho muita, muita, muita fé. Eu tenho muita gente que me ama. Inclusive, eu estou me banhando no amor de vocês. Eu me deixei sentir. Eu me deixei ser abraçado de longe por vocês. Eu me sinto mais forte, mais sábio, sabe? Eu me sinto abraçado pelos meus. Toda vez que eu preciso, de fato, me reenergizar, eu corro para os que me conhecem desde antes de tudo, tá? Então, mas não tenha medo de querer e não ache que coisas materiais definem absolutamente nada. É conforto, sabe? É ser fashion. É poder viajar, é poder fazer várias coisas. E eu poderia ter em qualquer lugar do mundo, até em Tóquio, se eu quisesse agora. Eu poderia ter em qualquer balada que eu quisesse no mundo, tá? Então, o dinheiro, na verdade, pra mim é liberdade geográfica. Além dos carros, que eu acho massa, além dos sapatos, além das casas. O dinheiro é liberdade geográfica. Então, quando você tem liberdade geográfica pra ir pra onde você quiser, a hora que você quiser, é quase uma magia. É quase que um teletransporte. Mas eu decidi, nesse momento, não ir pra lugar nenhum. Porque também, graças ao dinheiro, e como foi bom ter, eu posso parar minha vida toda e sofrer no meu cantinho. Então, acredite, dinheiro, ele não é tudo. Mas ele traz uma felicidade diferente das que a gente acha que ele deveria comprar. Então, são coisas distintas, são coisas à parte. Então, eu estou sofrendo, mas estou sofrendo muito bem. E quanto a internet adoecer as pessoas, essa é uma frase meio... Ok, a gente usa muito. Mas se não é a internet, é na vida. São nossos vizinhos, são nossos familiares. Só mudou o jeito de se comunicar. Não tenha medo da internet. Pra você que é seu influenciador, pra você que quer trabalhar com isso. Não se espante com isso. Isso sempre aconteceu. Só que era na sua rua, né? Então, era dentro do seio da sua família. Então, as pessoas adoecem pessoas. Mas, se você permitir. Então, eu decidi, dessa vez, que elas não vão me adoecer. Pelo contrário. Eu estou lendo muita coisa positiva. Muitas histórias com calma, com atenção. E de gente que superou tantas outras coisas, ainda mais graves do que a que eu passei. Então, é só você escolher o que você vai trazer pra dentro do seu coração. Então, hoje, eu prefiro escolher as experiências do que os haters. Nesse momento, não. Eles não têm espaço pra mim. Que Deus lhe abençoe. Espero que tenha lhe ajudado de alguma forma. E não tenha medo de sofrer. Não tenha medo de ser feliz. Não tenha medo de viver cada etapa da sua vida. Mas, é importante você se olhar e se encontrar sempre. Você jamais pode deixar que nenhum dos dois sentimentos, nem a felicidade, nem a tristeza, fique maior que todo o resto. Porque é você. E toda essa imensidão de coisas, cores, lugares, pessoas, sabe? Erros e acertos. Que é você. A vida só é massa. Porque elas são igual a montanha russa. Uma hora está em cima, outra está embaixo. E é isso. E eu sou muito grato por cada uma dessas fases. Tá bom? Espero que tenha. Que Deus abençoe. Boa noite. E já já eu tô 100% de volta. Porque, meu amor, eu não vim nesse mundo pra cair. E você posso ter certeza. Jamais vou dar esse gostinho ao inimigo. Beijo. Amo você. Dá um beijinho aqui de prosperidade. Pra que você tenha 1% ou mais de toda a prosperidade que eu conseguir acreditando em Deus. Ah, só pra finalizar. Queira ter dinheiro, sim. Queira ter dinheiro. Pensamentos como esse que diz assim, dinheiro não traz felicidade. Realmente, ele não vai vir pra você. Então, eu estou triste. Mas que venha mais dinheiro. Tá? De verdade. Que venha mais prosperidade. Então, é só não misturar uma coisa com a outra. É só saber usar o seu dinheiro. Use pra aquilo que te faz feliz. Entendeu? Dinheiro não é um papel. Dinheiro, pra mim, é uma energia. Que vai pra quem ele sente que deve ir. Sabe? Então, quem tem medo do dinheiro, ou fica com esse papo, sabe? Se, né? Dinheiro não traz felicidade. Você já tá afastando ele de você. Dinheiro traz felicidade, sim. Agora, depende que felicidade você quer no momento. Entendeu? Coisas do coração, só o coração resolve. Dinheiro compra outras felicidades. Então, queira ser rico, sim. Pare de ter medo de ser uma pessoa próspera. Chame dinheiro. Não tenha medo dele. Porque se você tiver medo, ele vai correr de você. Tá? Não tem nada a ver com tristeza isso, não. É isso. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, breve eu vou estar 100% aqui pra vocês. Não me abandonem, assim como eu não abandono vocês. Mesmo nessa loucura que eu tô vivendo. Tô aqui, apareço. Um pouquinho peludinho, um pouquinho pela noite. Nossa canela que são, ela é eterna. É um jardim de girassol, né? Então, não acaba assim, não. Vai ter muito tempo ainda de Carlinhos e vocês juntos. Deixa eu dar um beijo agora de muita prosperidade. Muita prosperidade é o que eu desejo pra sua vida. E que você viveu todas as etapas dela bem. Assim como eu tô fazendo. Venha. Quando estiver precisando conversar, sair pra cabeça, ficar off, dar risada. Estou aqui. Fica com Deus. Lorena, você tem... Você tem uma BR. Vixe, Carlinhos, como você tá cabeludo, viu? Homem, se depile. Eu sou eu.